Muito bom dia a todos. Vou ser aqui umas breves palavras sobre o arquivo.pt. Em 2001, foi a primeira etapa, queria referir, a então FCCN, Fundação Computação Científica Nacional, iniciou o seu apoio ao projeto TUMBA. TUMBA significava Temos um Motor de Busca Alternativo, que era um projeto da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 2007, dá-se o início do projeto do Arquivo da UEM. Portanto, daí estamos agora a celebrar a primeira década. Eu lembro-me bem das pessoas ligadas ao arquivo, que eram uma equipa, muito coesa, mas também a fazer coisas diferentes do que se fazia no resto da organização. E o meu ceticismo, o meu grande ceticismo sobre a vialidade de recolher a UEM. Depois fui entendendo que não é tão complexo em termos de quantidade de informação quanto eu pensava, a complexidade está a outros níveis. Em 2013, outro marco, deu-se a integração da FCCN na FCT e pela primeira vez, com a nova lei orgânica da FCT, ficou instituída a atribuição da FCT de promover a preservação de conteúdos disponíveis na internet nacional, garantida a disponibilização destes à comunidade científica e ao público em geral. Portanto, passou a existir pela primeira vez um enquadramento legal em Portugal para a atividade do Arquivo.pt. Em 2015, foi feito o lançamento do Arquivo.pt e hoje estamos aqui a celebrar a primeira década. Estamos no Pavilhão do Conhecimento. O arquivo é um acervo importante para construirmos o conhecimento do que foi esta última década. Para muitas pessoas, hoje em dia, a web confunde-se um pouco com a internet, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu ainda me lembro de haver outras tecnologias que eram usadas para a comunicação interpessoal, para a comunicação entre empresas e indivíduos. Mas, na verdade, a web, com exceção do e-mail, com exceção do e-mail, que é o serviço dinossauro sobrevivente dos primórdios da internet, a web, de certo modo, esmagou e absorveu todos os outros serviços de comunicação pela sua flexibilidade, pela sua facilidade, e tem evoluído e tem assumido uma cada vez maior centralidade. Ao mesmo tempo, a internet tem recebido praticamente todos os tipos de relações interpessoais. Ou seja, tem-se transferido na sociedade que as relações interpessoais que existiam, digamos, de uma forma não virtualizada, não intermediada por esta rede, passaram a estar, cada vez mais, a ser feitas e a ocorrer sobre este meio que é a internet. E sobre, mais uma vez, páginas web, protocolo web. Temos o aparecimento das redes sociais, temos o aparecimento dos blogs, temos o aparecimento de imensas formas de comunicação. Eu diria que praticamente qualquer relação interpessoal que não envolva, digamos, a necessidade de transmissão de matéria ou proximidade física tem o potencial de poder ser feita através da internet. Daí, a especial importância de se guardar, dentro da medida do possível, o que ocorre neste novo meio, se não perdemos o registro destas relações interpessoais da sociedade. E essa é o que eu acho que é a grande centralidade que um projeto como o Arquivo.pt tem. Temos agora uma primeira década arquivada e estamos empenhados em abrir ao máximo à sociedade este acervo para que seja usado, explorado, investigado, partilhado e melhorado em conjunto com essa própria sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.